Se é o seu bonde de uma vida, o seu esperas, o meu Se é o seu bonde de uma vida, o seu esperas O seu esperas, o seu esperas, o seu esperas O seu esperas, o seu esperas O desanaciela o vizutea O bonda vipututa Se eu nadou eu O texamo e fixa o teu Seguem O sebolle do navio O texamo O texamo Seguem O sebolle do navio O texamo 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 Aleluia Glória a Deus Santo é nosso Senhor, Jesus Cristo O Mateador Espírito Santo Descindiste para darnos salvación Vida eterna Senhor, és o Deus de minha vida Tu, és minha esperança Senhor, és o Deus de minha vida Tu, és minha esperança Descindiste do céu e viniste Para assim darme vida por sempre Oh Senhor, eu te quero alabar E por sempre te quero exaltar Descindiste do céu e viniste Para assim darme vida por sempre Oh Senhor, eu te quero alabar E por sempre te quero exaltar Senhor, és o Deus de minha vida Tu, és minha esperança Senhor, és o Deus de minha vida Tu, és minha esperança Senhor, és o Deus de minha vida Tu, és minha esperança Amém 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 Ninguém como tu Jesus, Ninguém como tu Jehová, Ninguém como tu Yahweh, por isso te quero alabar. Você é o seu bonde de Deus em Candidato por eu, Se espéобраз. Você é o seu reivindicado de Deus em Candidato por eu, Se espé justement em Candidato por Deus em Candidato por que eu tenho uma falha. Um abraço, um desanácio e o riso teatro Vou me dar uma vida por tudo Se eu não dou eu Vou te exame e vi exaltar Um desanácio e o riso teatro Vou me dar uma vida por tudo Se eu não toguei, o texamo e fixa o texamo Seguem, o sebolle do Lávim, wem Uh, o se esperas, wem Seguem, o sebolle do Lávim, wem Uh, o se esperas, wem Seguem, o sebolle do Lávim, wem Uh, o se esperas, wem Pagem, o texamo e fixa o texamo Uh, o se esperas, wem